Olá, meninas e meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar umas fontinhas. Essa batatinha eu adoro, ela é da Eb100, e essa é a original, que é a Lisa, né? Só que no açaí ela custava, é, ela custava R$ 2,00, se você levasse quatro, sairia por R$ 2,00 cada uma, R$ 2,05, uma coisa assim. Agora não, cada uma tá R$ 2,80, se você levar quatro, sai R$ 2,50, R$ 10,00. Eu comprei uma que eu ia comer ontem, mas não precisei comer ontem, mas eu vou comer outra. Então foi, acho que é R$ 2,80, aí eu passei numa lojinha, que eu estava, outra vez, eu tinha visto, desculpa, aí eu falei, ah, um dia eu não levei, ela custa, deixa eu ver, acho que é R$ 1,25, essa bolinha de, pra fazer um tutorial aqui de Natal, ela é de plástico, não é acrílico, e é R$ 1,25, se você levar, é uma quantidade de, acho que é R$ 5,00, pra se não me engano, R$ 5,00, R$ 5,00, já, aí tem aqui o penduradorzinho, e ela abre, então você coloca alguma coisa, o que você quiser aqui, né, e dá pra enfeitar. Tem gente que coloca a foto, né, você, coloca a foto pra pendurar na árvore, tem gente que coloca coisas, né, itens de Natal mesmo, pra colocar aqui na foto, ó, na bolinha. E eu peguei R$ 5,00, e eu peguei R$ 6,00, mas de repente, na hora de você decorar, você põe mais pra cima, tá? Eu peguei R$ 5,00 pra fazer aqui, porque, ah, o almoço aqui levou R$ 77,00 de bolinhas, assim, ela deve fazer algum artesanato, sei lá. Então, eu já vi, né, colocando aqui, ó, festão, aí coloca um enfeitinho e tal, e aparece. É, dá pra colocar, sei lá, qualquer coisa. É que, assim, você tem que colocar de um jeito, porque você vai abrir e depois vai fechar, né? Então, de repente, né, não sei, eu vi fazendo, ou dá pra, é, dá pra colocar, né, ou se eu pintar somente, não sei, dá pra fazer bastante coisinha. Eu vi colocando, né, itens aqui dentro de Natal, mas meio que você tem que dar uma coladinha, porque você, né, na hora de fechar, senão ela fica caindo. Mas eu paguei R$ 1,25 a 3,5, achei legalzinho pra enfeitar. De repente, você passa cola e coloca glitter por dentro, né, dá pra colar por papel, papel de seda amassado, não sei. Tô, tô criando aqui, tô criando aqui na minha cabeça, né, então, assim, colocar papelzinho picadinho, não sei. Tô, 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 tô viajando, porque ainda não sei o que eu vou colocar. Eu queria comprar da outra vez, porque eu vi, acho que lá, não, não. Porque na R$ 25,00 eu achei mais caro, e ela tava mais caro. E eu peguei, ó, é, como não, o restauro eu achei que tava muito caro. Tem esse, eu tenho um outro que eu comprei, e esse aqui tava R$ 1,59, é musguinho, musguinho grama. E, de repente, coloca lá embaixo, né, assim, né, tem uns empeitinhos de Natal, só pra fazer ao invés da neve. E a neve dá pra fazer, não sei o que, tem umas bolinhas de, não sei o que, tem umas bolinhas de, não sei o que, tem que colar, né. Bolinha de isoportão, tava uns R$ 1,59 esse pacotinho, esse aqui é pra fazer com, né, você vai plantar alguma coisa. Eu fiz, eu tenho aqui, eu até fiz um terrário, eu fiz um terrário, né, eu fiz o terrário, mas ele tava no terrário, ó. Aí eu troquei de lá, eu botei aqui, então ele tem aqui, ó, tá vendo? Aí você, aí você coloca no vasinho, tal, pra dar o acabamento, né, esse aqui é artificial. Então, ele ficou aqui, não aparece o que tá aqui dentro. Depois eu vi que ele tem um, eu não tinha comprado, assim, rachado aqui. Ou eu comprei, sei lá. Eu acho que é bonitíssimo, mas ele tá escondido aqui, não sei o que que é. Vou fazer esse aqui, assim. Aí eu comprei esse aqui, um R$ 1,59, não sei ainda, eu vou bolar ali, só que eu deixei. Lá na zona, perto da zona serialista, tem uma lojinha que a gente foi, eu até comprei um ursinho que tá ali, o meu buchinho. E é de ursinho. Aí eu tenho, eu adoro esses, eu comprei esse elefantinho. A gente fala que não pode ter elefantinho dentro de casa. Eu tenho um azulzinho que tá ali numa, numa TV, né, de MDRF. E eu acho lindíssimo, aquele, era da minha mãe, parece. E ele é meio, ele tem, né, ele é todo decoradinho, super bonitinho. E esse aqui é só um elefantinho branquinho, que também é pra pôr planta, mas aí eu coloco umas coisinhas aqui de papelaria. Aí o ursinho tá ali, que eu comprei, mas ele é modelo diferente. Aí eu tinha, né, primeiro, ah não, esse aqui, é, esse aqui eu comprei lá na, não, foi lá no, no, no braço, ó. Esse aqui foi no braço. Aí esse aqui é numa lojinha aqui, onde eu comprei um musgo. Tinha visto elefantinho e tinha vaquinha. Só que a vaquinha, a pintura, eu não sei, é uma pintura, né, porque essa, acho que é cerâmica, pintadinha e tal. E o elefantinho eu achei super fofinho. Então eu falei, ah, tem um ursinho, um elefantinho. E na DICE eu só comprei um, que eu achei super bonitinho. E tem um que ele tem, parece uma ventalzinha aqui. E assim, pro quarto eu acho, aqui tá escrito cozinha, parece. Cozinha aí, né. Aí eu coloco algumas coisinhas de papelaria. Então assim, eu não, o único que eu gostei é de, ele é um, parece que é aquele cachorro corde e tem o vazinho do lado. Aqui de longe eu tenho que tirar. E ele tá lá no meu aramadinho. Então aí eu peguei o elefantinho. Esse aqui eu paguei, não lembro o valor, mas ele tá no canal, acho super bonito. É todo branquinho. E o outro vazinho, eu não lembro onde eu comprei. Mas ele é mais alto, ele é diferente, né. Ele é mais quadradinho. Então esse aqui eu não lembro onde eu comprei. Eu acho que, não sei se foi na armarinha ou se foi na doce, não sei lá. Aí eu coloquei o buchinho. Eu tenho dois buchinhos que eu comprei faz tempo. Aí esse aqui não é, né. Esse aqui é o pandinha. Eu tô vendo ele tem uns pezinhos mais altos. Ele é diferente. Ele é mais quadradinho, mais altinho. Esse é mais fofinho. E esse aí eu comprei, eu acho que eu comprei na armarinha ou se não, não lembro. Esse aqui eu comprei lá nessa lojinha do Brás que eu comprei as capas de almofada. Aí eu comprei este. E lá da Dice eu comprei esse aqui. Tá mini garden. Eu acho que é um coge. Sei lá, cachorrinho. Aí tem outro buchinho. Esses buchinhos aqui eu comprei há muito tempo. Então eu coloco lá e no meu aramadinho. Então da Dice eu só comprei este vazinho. Não sei, sempre o pessoal compra. Quando eu vou lá nunca tem. Nunca tem. Aí eu comprei em outros lugares. Aí eu achei da vaquinha dessa vez. Assim, você tem que olhar porque às vezes... Ó, tem... Eu acho que é o formato, né, da forminha. Até que ela nem colocou aqui no saquinho. Achei no saquinho, né. Tá bom. Então eu achei bonitinho. Ela tem chifrinho, sei lá, ela, ele. Achei fofo. Da mesma linha, né. Do ursinho ali. Ah, não. Do ursinho eu comprei em outra loja. Mas é a mesma... Né, ó. Formatinho. Porque esse aqui é o modelinho. Esse do... Que eu comprei nessa loja lá. Mas ele... Tá vendo? Ele tem pé. Esse aqui não tem pé. Então... É a mesma linha, né. Mas... E se bobear, é tudo branco, né. Se bobear, não. Aí só aparece o rostinho. Elefantinho. Esse elefantinho... E no dia que eu vi... Acho que foi R$ 7,99. Esse dadá, isso é super levinho. Mas foi R$ 7,99. R$ 7,90. Esse aqui também paguei. Nem se eu tirar etiqueta. Se as etiquetas grudam, eu tenho que passar acetona. Então R$ 7,90. No dia que eu ia comprar esse aqui... Eu vi a vaquinha, mas elas estavam todas feinhas. Então você tem que olhar direitinho, ó. O nariz não tá tão bonitinho pintado. Mas como é... Sei lá, parece que escorre a pintura. Aí eu escolhi uma... Até que o elefante peguei, mas ele tem uma marquinha aqui. Deixa eu botar aqui. É. Ó, também. Como se fosse uma marquinha de... Machucadinha. Mas aí você olhando assim, todos são. Mas eu falei assim, ah, é pra colocar aqui mais outra coleçãozinha. Uma prateleira só com eles. Mas aí tem plantinha, tem as coisinhas... As coisas pequenas, né? Eu gosto de colocar as coisas de... De papelaria aqui também. Acho super bacana colocar. Até que eu vou até colocar alguma coisa aqui na minha vida. Ó. Eu tenho as caixinhas aqui de MDF, mas eu ainda não fiz nada. Deixa eu ver se cabe aqui. Tem o meu mouse, que é pra pintar, não. Então, é notch. De livro, acho que cabe. Ela é mais larguinha. Porque eu tinha comprado a de livro, mas essa é mais apertadinha. Vou fazer uma prateleira só com eles. Mas, por enquanto, tá de cima aqui da minha mesa. Mas, acho que fica apertadinha. Sei lá, fica um pouco escraço. Ah, tá. Não tem pra ir. Então, é isso, meninas e meninos. Espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas. Até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau, tchau. 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 Tchau.